Fala aí rapaziada, como é que vocês estão mano? Hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada E no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo muito foda, um vídeo muito massa Que eu estou esperando já faz uns 3 dias, ansioso, sem conseguir dormir, sem conseguir fazer nada por conta desse vídeo Agora são exatamente meio dia e 14 Esperando o CN, horário de gravação 1 hora hoje, hoje é uma sexta-feira, 26 de agosto Nesse dia eu vou fazer a maior trollagem do meu canal até hoje rapaziada Eu quero que vocês deixem muito comentário nesse vídeo, muito comentário Todo mundo comentando, jogando o Insta de vocês no comentário Que eu vou tentar catar o Insta de todo mundo e vou seguir, vou dar um follow E já começa me seguindo também né, imagina eu pego tudo isso e se você não me segue Vou ficar puto, não vou seguir Então eu começo seguindo aqui ó, Vitor Gabriel com 2x3 Se você não me segue no TikTok também, já começa me seguindo aqui no TikTok Vitor Gabriel com 2x3 também Das duas plataformas aqui, o Instagram vai ficar bem aqui no cantinho durante o vídeo todo Você pode pegar o vídeo todo do Instagram, tá ligado? Mas rapaziada, hoje a trollagem vai ser muito foda Pra quem não sabe, a gente tá numa casa de gravação Gravamos com o Junior Manela, Fala Souza, mais um povo aí de gravação, fechou? Corre no canal do Junior que você vai assistir lá os vídeos Rapaziada Eu falei, tem um amigo meu, que ele tem uns 14 anos eu acho E ele é desse tamanzinho aqui rapaziada, tipo ele bate aqui no meu peito como se fosse uma criança E ele fala muito, fala muito, 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 muito E eu falei, mano, esse cara vai me dar uma bela de uma visualização e uma bela de um vídeo né rapaziada E rapaziada, no vídeo de hoje, nossa falei muito rapaziada, acho que eu falei rapaziada umas 5 vezes Lá na casa do Junior, a tia lá, a mãe dele, sempre deixa a chave adorada de dentro do portão Pra gente abrir pra quem tá chegando, porque são muita gente de gravação Se ela ficar lá na frente, ela vai precisar de ganhar um dinheiro por essa porteira, tá ligado? Mas eu, vou abrir o portão pra ele, vou correr lá pra dentro Vou esperar ele, mandar ele esperar tipo um minuto O povo não desconfiar, fui eu Ele vai chegar correndo, gritando, abraçando, dando um beijo nas meninas, assim, no negócio Falando que era o sonho dele conhecer Que ele queria muito conhecer a casa E blá blá blá, vai ser muito engraçado Ou acho que vai ficar em choque Tipo assim, sei lá qual vai ser a reação deles Às vezes eles podem falar, ops, sai daqui Ou às vezes eles podem falar, opa, tudo bem, abraça A gente é totalmente diferente Isso que a gente vai saber sobre a humildade de todo mundo dessa casa de hoje, fechou? Então é isso, se você não é inscrito no canal, já começa se inscrevendo Deixa muito joinha, pra gente saber que vocês estão gostando do vídeo Se vocês querem mais trollagem também, deixa aí muitos no comentário Ideias de vídeos, ou manda lá no meu Instagram E é isso rapaziada Tô esperando o Senna aqui Hoje eu vou falar pra ele sobre a trollagem Acho que eu vou falar pra ele poder me ajudar Pra ele poder ter mais uma filmagem, mais um cameraman E o Senna até que tipo assim Eu sei que ele trataria muito bem uma pessoa Então tipo assim, essa é a cena que eu menos ia querer ver, tá ligado? Rapaziada, o Senna tá lá Fiz ele pagar a conta agora Demorou pra chegar Mano, ele demorou meia hora Tô aqui meia hora parado sentado E ele foi lá e fiz ele pagar o lanche agora Nosso almoço ainda vai comer E é isso Vou esperar ele chegar aqui, conta o trollagem pra ele Pega a reação dele E a gente vai pra casa E vamos armar esse bagulhinho logo Porque eu tô muito ansioso Falei pra vocês que ele ia pagar o almoço Porque ele atrasou? Lógico pai, mano Apagar nem atrasa Ele tem que pagar o almoço O que que você achou da ideia de trollagem, viado? Nossa, nervosa Nervosa Da bica Bica pra caralho Dá um salve, viado Salve Rapaziada, não é fazer aquele bagulho lá mesmo? Vamos Dá um projetinho, fica, né? Pio, espera, manda ele pra lá É bomba Mas tem que ficar bomba pra nós soltar pra eles, viado? Tem que ficar bomba Ó, ele vai escrever Nós vai compor E essas é as ideias Vai soltar, vocês vão ver, mano Vai dar bom, né? Óbvio Rapaziada, nós tá pensando em fazer uma música muito pica Tipo, meu, mas deixa eles nos comentários Dá um estilo de música Fazer um comentário Tipo assim, vocês querem, tipo Kevin Vocês querem Treft Vocês querem o quê? Sertanejo não A gente não sabe cantar Pô, eu sabia que sertanejo iria muito Mas precisa ser, tipo, violão Esse bagulho, né? Não dá É, e a gente não é bom cantando, mano Eu sou, viado Você nunca viu cantando? Não vai, dá uma polinha aí Não, não pode Não vai Não, mas demorou Coloca aí nos comentários Mas acho que a gente acha que vai ser, tipo, Kevin É, um terapia Um terapia Depois depois que você precisa terapia Rapaziada Chegou aqui, ó O cara que eu chamei Bate aí Ó, entra aí, viado Você vai ficar escondido, demorou O povo vai começar a gravar daqui a pouco Coloca aí Já te expliquei o que vai acontecer, né? Você vai ficar escondido A hora que o povo estiver gravando Você vai ter que chegar, tipo Correr Gritar Começa a abraçar as meninas Pega na mão do Senna Na mão do K1 Fala, meu, meu sonho Abraça o Júnior Corre atrás do Júnior Sei lá, finge que você é um fã Tipo, muito chato Começa a beijar na bochecha das meninas Tipo, eu quero ver a reação delas Porque, tipo, assim Vai que elas são desumildes Elas vão falar, tipo Sai daqui, moleque Ou elas podem falar, tipo Oi, tudo bem? E tal, tal, tal Algum bagulho assim, fechou? De boa Mas sabe com o seu celular aí? Tô, tô Fica com o seu celular Negócio que eu vou te mandar um oi A hora que eu vou mandar um oi Você já chega correndo Gritando e fala assim, ó Nossa, é tudo de verdade Acaso Você tá ligado, né? Você sabe cenar Fechou, então Vai, vai, vai correndo E começa a gritar Começa a gritar Começa a gritar Caralho Oxe, viado Entrou um cara correndo Ele entrou correndo Abriu o portão pra lana Ele entrou correndo Calma Pô, sabia? Como é que você entrou correndo? Ele entrou correndo Não entendo, não entendo Deixa eu correr, tio Sai daí Não, sai, cara Não, não entendo Tira, por favor Tira, pô, mas calma Mas como é que ele? Você que trouxe ele? Eu não Fui abrir o portão pra lana Ele entrou correndo Onde você mora, tio? Onde você mora? Goste o interesse Entrar cá dos outros Não, deixa ele, coitado Você é inscrito? Não tem hora Você é inscrito? É nóis, mano Tamo junto Mas cadê o seu pai e a sua mãe? Viado, eu vim correndo Eu descobri que vocês moravam aqui Tipo, eu moro perto aqui Eu tinha que vir Tá bom Vou colocar você pra gravar O vídeo do nosso canal Fechou, velho E por que você tá gravando isso? Oxe, porque ele do nada Ele entrou, é conteúdo O que que ele tá fazendo, viado? Ele tá começando a correr Oxe, rapaziada Ele já tá abusando O viado, o viado Cole, 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 rápido Vai, vamos ver se é bom Vai, viado Corre aqui Mano, ele tá correndo Pelo campo agora Oi Você conhece o moleque? Não Ele entrou correndo do nada Gente, que isso, mano Mano, oi Qual que é o seu nome? É Pedro Nossa Oi Oi, tudo bem? Prazer Qual que é o seu nome? Caramba, eu já vi muito, muito Viado, Clitor Mano, eu sou muito fácil De ouvir Nice, Bat Muito, muito Onde você vai, viado? Ui Caramba, pode Toma, vai Daqui da piscina Caramba Caramba, igualzinho o nosso amigo ali Eu tenho uma ideia Vem cá, você assiste os vídeos do Junior Manela? Eu assisto Você não queria que ele desse a Selina a lança? Não Vem, vem Então vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Então, dá 51 Você vai dar 51 Você vai dar 51 Para ele? Não O cara está madrindo um fã aqui, velho Gente, você não pode fazer essas coisas, mas tem que ir Não, meu Deus Eu vim cá Eu saio onde eu tive que entrar, velho Olha as ideias dele, viado Eu só comecei a gravar, foda-se Eu vou botar ele para gravar vídeo do nosso canal hoje abrindo pacotinho de figurinha Quer? Pode ser Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho É o seu sonho É o seu sonho É o seu sonho, ele falou Vai lá, vai lá Vai lá Você acha ela bonita? Você acha ela bonita? Quem você acha mais bonita dos vídeos? O Caú Não Babaú Fala Quem você acha? Não, você Você pode escolher hoje Valeu, valeu Rapaziada, deixa lá, vamos falar para a menina que é trollagem O Junior chamou ele para gravar Como o povo está todo mundo achando que ele é tipo fã mesmo Fã, tá ligado? E daí eu vou deixar ele gravar depois E no final das gravações eu falo para ele que é zoeira E que ele já sabia da casa e pá, tá ligado? Rapaziada, finalizando o vídeo aqui Rapaziada, não falei para ninguém que aquilo era trollagem Tipo, todo mundo pensa que ele é um fã ainda e pá E tipo assim, eu vou começar a trazer mais gente Se vocês não derem muito like nesse vídeo eu vou trazer pessoas diferentes Para começar a invadir eles vão falar Oxe, como que eles estão entrando aqui e pá, pá E vai ser muito engraçado Então deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Segue muito no Instagram Que é o Victor Gabriel Produzindo Só que você está aparecendo de novo E é isso, rumo a 80 mil no Insta Rumo a 50 mil aqui no canal E é isso Tamo junto, vai dar noizinho? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!